Em Birigui, uma manutenção da CPFL vai paralisar dois grandes reservatórios de água da cidade. Por conta disso, o fornecimento poderá ser prejudicado. Marcio Adalto, ao vivo de Birigui, conversa com a gente. Adalto, bom dia pra você. Quantos bairros serão atingidos? Serão ao todo 40 bairros atingidos aqui na cidade, viu? Casa Grande, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. E não é só água que vai faltar, não. Deve faltar também luz nesses bairros. A justificativa dada pela Prefeitura é que está acontecendo o reparo na rede elétrica do reservatório Isabel Marim. A orientação é para que os moradores economizem tanto água quanto luz para que o problema não se agrave. Já tem registro de falta de água e falta de luz em alguns bairros da cidade desde as 11 da manhã. E a situação só deve se normalizar aí às 5h30 da tarde. A Prefeitura disponibilizou um número para os moradores aqui mesmo de Birigui, DDD 18, 3643-6160, repetindo, 3643-6160, para outras informações. E a lista completa com todos os bairros afetados está no nosso site, sbtinterior.com. Serviço dado, Casa Grande. É isso aí, Adalto. É bom sempre lembrar o seguinte, pessoal. Falta água, depois quando volta, volta, mas não volta com a pressão necessária. Ou seja, se vai terminar às 5h da tarde, manutenção, até que todos os bairros consigam ter água aí, pode varar à noite. Então quem mora em Birigui tem que ficar atento, economizar. Não vai ficar desperdiçando água quem tem caixa d'água, porque depois para restabelecer o serviço vai demorar um pouquinho. Obrigado, Adalto. Ao vivo falando lá de Birigui. Obrigado.